Fala família, mas o Sepulveda responde E antes de responder aqui a pergunta E fazer a leitura Gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal Acessa lá ChicoSepulveda.com.br Gostaria também de convidá-los a me seguir lá no Instagram Lá vocês vão acompanhar as tretas aqui do canal E acompanhar também todas as promoções Dos meus patrocinadores Queria pedir também que vocês verificassem Logo aqui embaixo se vocês continuam inscritos Aqui no canal Porque o Youtube está tirando a inscrição de muitos de vocês Se você não é inscrito já se inscreve logo E deixa o joinha, taca o dedo no like Porque esse maldito robô do Youtube Ele não dá tanta relevância assim Para os vídeos que não tem like Então já deixa logo o like se você quiser ajudar Querendo ajudar também, já aperta logo o botão Seja membro E você vai saber como é que você se torna membro aqui do canal Então a pergunta de hoje É do Leonardo Moraes Boa noite amigo Chico Acompanho já faz alguns anos o seu canal No Youtube e já comentei em diversos vídeos Chegou a minha vez de tirar uma dúvida crucial Vamos lá Eu moro numa cidade do interior de Goiás E aqui só tem concessionária asa de frango E eu era proprietário de uma Fazer 250 2011, 2012 Rodo todos os dias em meio urbano para trabalhar Raríssimas vezes pego rodovia Para adiantar o meu consórcio Eu vendi a Fazer E dei o lance na B125 da Honda Asa de frango E a retirei em outubro do ano passado Ou seja, ele tirou em outubro de 2019 Moto nova Estou feliz pela moto em termos de economia A minha bis faz 51 km por litro Pois sou tiozão e ando devagar E cuido da calibragem dos pneus E boa gasolina, etc A grande questão é que mesmo com a economia da bis Nem de longe tenho o conforto de uma Yamaha Fazer Picolé de chuchu Ou de uma moto street Eu tenho 1,72m de altura Peso 87kg No asfalto irregular da minha cidade É tenso Vale a pena viver de economia e andar sem conforto? Em outubro Quitarei a bis 125 Outubro agora de 2020 E estou pensando em trocar por uma Fazer Ou por uma moto de menor cilindrada Mas que seja mais alta e confortável Nada contra a bis Porém, nesse momento o conforto me é mais valioso Tenho a predisposição em querer uma Yamaha Tenho um mecânico de confiança E nunca tive problemas em quase 3 anos Sem a Fazer Mesmo com a Fazer no caso Mesmo sem concessionária Picolé de chuchu na cidade Qual moto você me indica? Ou quais? Até novembro vou pesquisar bastante Parabéns pelo canal Beijo Chico Obrigado desde já Se não rolar o vídeo Por favor me responda com texto Tá aqui o vídeo, velho Até mais Beijão Leonardo Beijão Tá aqui seu vídeo, cara Obrigado pelo prestígio aí Obrigado por me acompanhar Por tantos anos Vamos lá, cara Eu não vejo problema de você continuar com sua bis Até porque ela é nova, cara Novinha Mas eu entendo também que Como você fez a pergunta aqui, cara Achei muito legal Vale a pena viver de economia E andar sem conforto? Eu achei a pergunta do ano, cara É muito legal É um questionamento muito importante pra gente Quando compra uma moto Então, todos vocês Quando forem analisar uma moto Comprar Vocês tem que avaliar essa questão, né Como a pergunta aqui do Leonardo Vale a pena de viver Viver de economia somente Sem conforto? E aí, quando se fala numa cidade de interior A gente sabe que cidade de interior Não tem muito conforto, né Geralmente as vias Ou não são muito pavimentadas Ou são aquelas vias de paralelepípedo Tá complicado, galera Bem complicado mesmo, né Não só em cidade de interior Mas nas capitais Tem muita cidade aí Que parece Território lunar Cheio de cratera Então a gente tem que pensar Nessa questão do conforto Que é muito importante Principalmente pras nossas costas, né Então, cara Vamos lá Já imaginando que você Não vai ficar muito tempo Com a sua bis A sua excelente bis Eu vou dar algumas opções Eu não vejo Por que de você Voltar pra uma phaser Ela é confortável Ela atende sim Mesmo numa cidade Que tem aí Um paralelepípedo Ou piso irregular demais Ou buraqueira Mas só que como toda A Street Ela tem aí Um curso de suspensão limitado Então eu vou Eu vou te dar Algumas sugestões aí E a primeira de todas É a Crosser 150 Eu acho que você vai fazer Um belo upgrade E daí a primeira opção Já de cara Eu te digo Porque você vai conseguir Conciliar esses dois mundos O mundo da economia E o mundo do conforto A Crosser 150 Ela vai lidar E outro mundo Que é da durabilidade E confiabilidade Desse motor Então a Crosser Você vai pagar um pouquinho mais Claro que diferente Mais barato Do que uma phaser 250 Mas você vai pagar Um pouco mais Do que uma Uma outra moto aí De sei lá 125 cilindradas Ou de 150 até Mas você vai ter Uma moto Com maior curso De suspensão Uma moto Extremamente confortável E o melhor de tudo Muito econômica E confiável O motor não quebra E se você conseguir fazer Com seu mecânico De confiança Porque você disse Que não tem Concessionária picolé Tchuchu aí na sua cidade Você fazendo aí Com seu mecânico De confiança Você não vai ter dor de cabeça Fazendo as trocas De óleo No período certo Ou antes do período Fazendo as trocas Das pastilhas de freio Dos fluidos E lembrando A Crosser Eu aconselho Que você pegue Uma Crosser 0km Vale a pena o investimento Porque você vai ter Uma versão com ABS Na roda dianteira No canal Em um canal só Na roda dianteira E um freio a disco Na roda traseira Muito melhor Do que as versões Anteriores da Crosser Então eu indico Que você pegue Uma Crosser 0km Tá Faça uma cotação Eu acho melhor Você esperar um pouco O preço baixar Ainda existem aí Preços pandêmicos Então espera até o final do ano Que é mais ou menos O que você está pensando E pegar Ou início do ano que vem Tá Pega uma Crosser Não tenha receio Você vai ter uma moto Adequada Para rodar na tua cidade Visto que você não usa Para rodar em rodovia E você vai ter economia E você vai ter economia Com conforto Segunda opção Que eu dou Que é o mesmo motor Da Fazer 250 Que você já conhece bem Que é a Lander Então eu penso assim Você pode pegar Uma Lander usada Semi nova Ou Que é a minha opção Você pegar Uma Lander ABS Aí cara Você vai ter uma moto Mais forte Mais robusta Para o que você já está acostumado Que é a BIS E você vai ter sim Consumo de combustível Adequado para a moto E bem econômico A Lander é uma moto Que tem muita economia Além Da durabilidade E confiabilidade Do motor Mas aí você vai ter Um pouco mais de Consumo Do que uma Crosser Por exemplo Você vai ter Uma manutenção Um pouco mais cara E o preço de aquisição Também Que é bastante Bem mais alto Do que uma Crosser Que hoje uma Lander Está na faixa Dos 20 mil reais Preço pandêmico Então Leonardo Eu acho que você Deveria ir de Crosser Eu acho que a Lander Ela funciona Mas ela seria Mais adequada Se você fosse Rodar numa rodovia Mas não é o seu caso Então eu acho que Crosser Acaba sendo Leonardo O melhor dos mundos Para você Que tem aí Um perfil mais urbano Roda mais na tua cidade A tua cidade Não tem um pavimento bom Então a Crosser Vai lhe atender super bem Tá bom? Essa é a minha sugestão Vai de Crosser 150 Zero quilômetro Crosser Versão ABS Com freio a disco Na roda traseira Você não vai se arrepender Pessoal Deixa a opinião de vocês Deixa aí Quais as outras motos Que vocês tem aí De sugestão Lembrando Conforto Ele quer economia e conforto Tá certo? Um beijo para vocês Se inscrevam aqui no canal Se você não é inscrito Deixa o joinha Participe das rifas No canal Tá aí ChicoSepulveda.com.br Me sigam no Instagram E assistam as lives De segunda a sexta A partir das 22 horas E aos sábados Às 23h58 Pessoal Eu recomendo que vocês Participem das rifas Aqui do canal Vale a pena Tem uma moto lá Que é a CB400 Que tá na rifa Tem um kit motociclista Com capacete Jaqueta Luva e calça Com proteções Vale a pena Os valores são bem convidativos Tá bom? Um beijo para vocês E até amanhã